Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, a rescisão do Hazard e essa tentativa de contratar o Havertz são sinais muito claros que esse homem ganhou uma queda de braço com a diretoria do Real Madrid e a diretoria do Real Madrid admite o erro da temporada passada. Os caras viram que fizeram muita M, viram que fizeram um planejamento de elenco um pouco confuso. Olha que saiu na relevo uma coisa que eu sempre falei aqui, muita coisa aí o Carlo Ancelotti pediu e alguns defeitos de elenco que apareceram no Real Madrid, a falta de nove reserva, laterais, o Ancelotti pediu, pediu para contratar. A diretoria que não é suficiente, pipipi, popopó, aí fala, olha que saiu na relevo, olha que saiu na relevo. Diferente de anos passados, a diretoria do Real Madrid está trabalhando mais próxima do treinador para fazer decisões, porque eles aceitaram que o elenco não foi perfeito temporada passada. O que eu falei para vocês? Os raízes do canal vão lembrar um ano atrás o que eu falava. Esse elenco do Real Madrid está esquisito, está faltando aí uma, duas, três peças. Aí é muito, obviamente, análise muito rasa, é sempre meter o pau no treinador. Obviamente, cara, é isso mesmo, cara, o Ancelotti, é... Há muita coisa que aconteceu no Real Madrid, o Ancelotti avisou, previu. E agora a diretoria está trabalhando junto com o Ancelotti. Aí, ó, sinais disso, razar, ó, Florentino Pérez, o Ângel Sanches e o Ancelotti, todos concordaram na reunião ontem, querem o razar fora. Aí hoje, razar, deixa o Real Madrid, né, ó, o razar, foi reincidido o contrato, o Real Madrid, é... não sei se aqui tem, ó. Real Madrid vai pagar 7 milhões de euros por volta de metade que... é metade, né, quase metade que o razar ganha. O razar ganha perto de 15 milhões de euros por ano, por ano. Real Madrid vai pagar 7 aí, ó, é... e vai reincidir o contrato um ano mais cedo com o razar. Obviamente, deve ter tido um tipo de acordo, né, Val, paga metade, sai do clube, vai viver. Porque, pelo razar, ele ficava, ele é muito adaptado a Madrid, ele gosta de Madrid, a família dele gosta de Madrid, mas... ele vai sair, até fala aqui, ó, razar, considera até se aposentar. Mas isso aqui, ó, é sinal de forte poder do Ancelotti. A relação Ancelotti e razar já não era boa. O Ancelotti tinha zero confiança no razar, zero. Zero confiança. Outra demonstração de força do Ancelotti, Havertz, olha o que o Fabrício Romano fala, ó. Fabrício Romano confirma. O Real Madrid vai tentar o Havertz. Carlo Ancelotti é muito fã do Havertz. Ele está seguindo ele desde que estava no Leverkusen. Aí, ó, Real Madrid quer ir pelo Havertz. Em qualquer caso, Benzema ficando ou saindo, eles querem cair Havertz, né. Aí fala, ó, Carlo Ancelotti acredita que o Havertz é o jogador perfeito para o Real Madrid, dentro e fora de campo. Aí, ó, em uma reunião quinta-feira, Havertz foi mencionado como jogador entre as linhas. Não para a posição de nove. O PC não é tão lunático. Aí eu concordo. Aí eu acho uma boa. Né? Você vê, ó, o ataque do Real Madrid agora. Só tem com o Hazard saindo, Benzema, Vinícius Júnior e Rodrigo. E o Benzema ainda está com o futuro no ar. Obviamente, eu acho que o José Lu vai chegar. O Brian Dias compõe aqui também. Aí você bota aqui o Havertz. E, cara, o Havertz é uma boa. Por quê? Pode jogar de ponta pela direita. Pode ser um 10. Pode ser um meio campista. Que é a função dele. Que é a posição dele. Esse negócio do Havertz de nove é invenção, mano. Então, realmente, eu achando que se o Benzema ficar com o José Lu, eu acho que eles vão tentar mais o nome. Independente se seja um Kane ou um Firmino. Eles vão tentar mais o nome para a posição de nove. Para jogar no meio campo, para a ponta direita, eu gosto do Havertz. Eu acho que é uma boa. Obviamente, o Chelsea vai pedir um Pix imoral por ele. 70 ou 80 milhões de euros, no mínimo. Mas eu acho que é até capaz o Real Madrid pagar. Por quê? O Havertz ainda é jovem. Apesar de parecer, às vezes, que ele entra em campo depois de bater 5, ele ainda é jovem. 23, 24 anos o Havertz. Novamente. Vocês viram lá o último tweet. O Real Madrid vê ele como um jogador entre as linhas. Entre as linhas. Outra coisa que eu falava aqui para vocês. Lembra que eu fiz um vídeo lá atrás falando que esse verão ia ser bem movimentado para o Real Madrid? Para Garcia, Praia em Dias, José Lu, especulação de Kane, de Havertz, de Abi, Homo, ADM. Bellingham chegando. Bom ficar de olho. Bom ficar de olho nas situações das laterais. Para a zaga, eu acho que o Real Madrid vai ficar com o Rudiger, Militão e o Alaba. E eu acho que essa quarta vaga aqui, eles vão promover o Rafa Marim. Que bom jogador esse garoto. O PSG está de olho nele e tal. Eu acho que a quarta vaga aqui vai ser do Rafa Marim. Acho difícil o Real Madrid ir atrás de outros zagueiros. Obviamente tem a situação do Nacho. O Nacho muito provavelmente deve sair. Tem a situação também do Dani e Cebagos, né? Então, vamos ver como é que vai ser aí. Mas vai ser um verão movimentado para o Real Madrid. Já está sendo um verão movimentado para o Real Madrid. Como fala aqui, a diretoria do Real Madrid viu que fez caca. Viu que fez M. Obviamente também o Real Madrid muito pensando sempre no agora e no futuro. O Havertz novamente ainda é jovem. Bellingham está chegando. O Fran Garcia também é muito jovem. Você vai com esses jovens, você vai também encontrando ali, colocando o José Lu e tudo mais. Mas esses movimentos que o Real Madrid está fazendo, são sinais claros que eles erraram com o Ancelotti. E o Ancelotti, pelo menos esse último ano dele, está recebendo, até agora, vamos ver como é que termina. Obviamente, vai tentar o Havertz, vai tentar o Kane, e se não conseguir contratar? E se tentamos e não contratamos ninguém? Agora, o Chelsea está aberto a vender. Eu acho que esse movimento do Havertz vai acabar acontecendo, velho. Eu acho que... Quando o Real Madrid bota na cabeça que quer um jogador, geralmente eles conseguem. 90% geralmente, 90% geralmente, 90% geralmente eles conseguem. Agora, eu acho que pode... Isso aqui... Ó, o que eu acho que vai acontecer, Real Madrid e Havertz, mas que eu acho que vai rolar uma novelinha em relação ao valor. Porque eu acho que o Chelsea vai querer puxar cada euro, e o Real Madrid vai querer baixar cada euro. Mas eu espero realmente o Real Madrid bem ativo no verão. Havertz, talvez... Eles vão tentar o Kane. Eles vão ver até onde dá para esticar a corda. Mas eu acho difícil o Kane, cara. Vai ser bem complicado. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Tchau. Tchau.